Bem-vindo ao clube, vamos nessa então, encerrando o programa de hoje com um bloco especial do meu brother Márcio Camparra Pinheiro, o Márcio Mix, a galera que conhece ele na grande Porto Alegre, na capital, DJ da antiga, sabe muito, ótimo, bom gosto e ele fez um set especial aqui para o Clube Disco. Vamos nessa então com o Márcio Mix. E aí Legenda por Sônia Ruberti